Olá a todos, é um grande prazer poder dar uma rápida palavrinha com todos os nossos alunos, uma vez que eu não consigo estar próximo de todos nessa semana que antecede o nosso grande evento anual, o Congresso de Inovação e Mega Tendências 2050. O objetivo desse papo, eu quis fazer gravar um breve vídeo para vocês, para esclarecer alguns pontos que eu acho que podem ajudar na participação de vocês todos conosco aqui. Primeiro, vocês devem ter visto que o tema desse ano é tecnologia para uma vida de qualidade além dos 100 anos. Só que isso envolve muitas vertentes das nossas vidas. Trabalho, saúde e bem-estar foi o subtítulo que nós escolhemos para colocar, porque no primeiro dia nós vamos tratar como a tecnologia e as próximas décadas, com essa grande velocidade de mudança, impactam nas nossas carreiras, na maneira como nós devemos nos preparar, como a gente conduz o nosso estudo, que tipo de flexibilidade intelectual nós temos que ter dentro de um contexto de aprender a aprender, para que a gente tenha protagonismo, a gente consiga se inserir no mercado, nas atividades profissionais, qualquer que seja o cenário, mesmo daqui a 30 anos, e que a gente possa estar energizado no que a gente vai fazer, com grande contribuição para a sociedade. Então, no primeiro dia nós vamos discutir toda essa nova realidade que se configura para as nossas profissões no amanhã. No segundo dia, nós vamos discutir a saúde, mas de uma perspectiva de como a tecnologia nos apoia para a longevidade e como nós devemos equilibrar essa nossa vida profissional com a questão de saúde e toda essa parte de censureamento, internet das coisas, como nós podemos tirar proveito com equilíbrio adequado. No terceiro dia, nós trataremos de bem-estar, que significa todos os meandros da nossa vida. Nós vamos discutir questões de mobilidade, da tecnologia impactando os nossos relacionamentos, como nós atuamos profissionalmente e nós podemos equilibrar profissão, estudo, lazer, como é que as fases da vida estão se reconfigurando para as próximas décadas. Então, isso é muito importante que vocês possam participar desse debate para tirar esse proveito e desenharem um plano de vida para que vocês tenham um futuro muito protagonista mesmo. Quando a velocidade de mudanças é tão forte como nós estamos vivendo, só com grandes líderes como nós teremos aqui, é que nós conseguimos extrair informações, ouvir essas visões compartilhadas e ter uma noção de como o futuro vai ser e como a gente pode se preparar para isso. Então, participem e participem presencialmente, porque além dos painéis que vão ocorrer de manhã e no início da tarde, das rodas vivas que acontecem do meio até o final da tarde, onde a gente pode conversar proximamente com cada um dos líderes e as atividades técnicas da noite, onde nós vamos levar vocês no estado da arte e das tecnologias de cada uma das áreas. Vejam lá, tem coisas muito interessantes. Além de tudo isso, o networking que nós fazemos nos corredores, nos intervalos, no coffee break, nas exposições dos nossos projetos acadêmicos, no lançamento de livros que nós faremos dessa vez e também uma surpresa que nós teremos aqui do lado de fora do auditório esse ano para quem estiver presente, isso vai fazer uma grande diferença no que vocês vão poder aproveitar desse diálogo com os líderes. São presidentes, são vice-presidentes, são diretores executivos, são altos cargos das principais empresas brasileiras que têm uma visão de longo prazo muito lúcida, muito clara e que vocês vão aproveitar para desenhar um futuro brilhante. Vocês têm garra, vocês como feianos já têm um protagonismo enorme, mas vocês vão ver o que isso pode afetar a nossa mentalidade para que a gente tenha um desenho do amanhã que seja de muito mais impacto e que vocês vão se sentir muito mais felizes e realizados. Vale eu comentar que várias representações estudantis vão participar oficialmente dos debates e moderações. Nós convidamos os representantes de vocês no CPEX, o pessoal do DA, Júnior, Clube de Negócios, muitos alunos dos programas de iniciação, todos os centrinhos dos cursos, então vocês vão estar muito bem representados por muitos colegas, prestigiem também os amigos e venham para esse rico debate. Por fim, nós elaboramos um ofício, como fizemos no ano passado, que é uma carta aos empregadores de vocês, caso estejam estagiando ou então trabalhando, para que eles, além de poderem acompanhar no streaming, isso é livre, cogitem liberá-los para que vocês estejam aqui presencialmente, já que têm essa oportunidade, nos painéis que interessarem, nas atividades que interessarem a vocês. Então, priorizem essa presença, eu acho que vocês vão gostar muito e aproveitar. E quanto ao streaming, sintam-se à vontade. Não há nenhum problema por parte da FEI, compartilhem com os familiares de vocês, com os amigos, com os colaboradores que trabalham com vocês nas empresas, porque isso, para nós, nós não temos nada para resguardar só na nossa comunidade. Nós queremos mais é contribuir para o futuro do nosso país com esses bons diálogos, que eu tenho certeza que serão riquíssimos. Então, recebam de novo o nosso caloroso convite, eu fico à disposição para qualquer diálogo que vocês queiram ter, e vai ser um enorme prazer tê-los todos aqui na semana que vem. Quero cumprimentar a todos, encontrar com vocês e também aproveitar desse nosso belo evento. Um grande abraço e até semana que vem, aqui no Congresso. Que é muito bom? Legenda Adriana Zanotto